E daí? Olhares espectrais transitam, quais estrelas cadentes avagar? Curiosos, tíbios, envolventes, absortos em si próprios. Névoa iluminada pela oblata, oferta do interesse em comum. Aprendendo a dividir e a ascender, num misto participativo. Ondas de energia a pulsar, ser pensante ou o seu espectro. Transita célere no ambiente, quer observador ou partícipe. Alhures a vida prossegue, todos fazem parte deste ecrã. Matizes em um quadro divino, cada qual oferecendo do que tem. Sinergia fora do tempo ou espaço, que afinal são convenções. Eterno presente para o imortal, quando afetado nas lides do amor. Toscas formas em ensaios de vida, em relativo progresso a se firmar. Eis o homem com seus pares, já se analisando do lado de cá. Quais conluios para a queda de alguém, eis os réprobos de pensar egoísta. Tentando-se firmar, usurpam, sem cogitar do destino que têm. Focos de sombra em meio à luz. De um lado, há engrossar pendenga. De outro, o nobre conceito da cruz, feliz do já poder se aperceber. Alegrias ou tristezas em profusão, em ensaios de arbítrio próprio. A mente insurge no teatro existencial, aparamentando-se no que crê. Vai aqui, ressurge ali e prossegue. Compromete-se ou fulge em glórias. A consciência está sempre presente. Eis a voz divina a lhe orientar. Vez que outra, ela se atropela. Cala-se, este mantra orientador. Aguilhoada, este sol da retidão. Mas qual a fênix irá ressurgir? Que importam erros e equívocos? Que importa a demora no retorno? Que importa a vanta e musia? A efêmera obstinação na dor? Que te importa, meu paradeiro? Que me importa, seu fanal? Valerá não se importar? Se o coexistir é inevitável? Certamente, somos todos livres, mas com destino certo e abençoado. O Senhor da vida nos tutela e o seu avatar de luz nos guia. Senna Júnior, em 2 de novembro de 2003, às 19h55, na residência dos genitores. Não se importarmos. Não se importarmos.